Quero agradecer aqui toda a população da região, a todos que vieram na festa do peão de boiadeiro de Quintana, a 29ª festa do peão, uma grande festa, uma festa que trouxe muita gente. Só no dia do show do Jean Giovanni, mais de 20 mil pessoas passaram pelo recinto de rodeios, prestigiaram a final do Rancho Primavera, prestigiou os shows todos os dias. Nosso muito obrigado a todos, principalmente a população de Quintana que esteve presente, população da região que esteve presente, nosso muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos patrocinadores, também a comissão organizadora, muito obrigado ao Joca, obrigado a Rogério Paite, a todos que fizeram e abrilhantaram este grande evento, essa grande festa, principalmente a você que esteve presente junto com a gente nessa 29ª festa do peão. E quero deixar aqui o convite para a próxima, com certeza vai ser melhor ainda do que foi essa que passou. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e vamos juntos continuar fazendo mais e muito melhor pela nossa cidade.